Bom, hoje a gente vai falar sobre inglês na consulta médica. Tá aí um assunto que às vezes a gente não dá tanto valor, porque fala assim, ah, Érica, imagina, tô aqui no Brasil, vou fazer consulta em português. Mas você nunca sabe quando você vai precisar passar por uma, se Deus quiser, uma experiência internacional, você vai viajar com a sua família, com quem você ama, ou sozinho também. De férias ou a trabalho, e a gente nunca quer, até coloquei no e-mail pra vocês, né? Eu espero que vocês nunca usem o conteúdo dessa aula, mas muitas coisas a gente aprende justamente pra situação que a gente vai precisar passar. A gente tem que estar preparado, né? Por isso que eu até falo, tudo bem. Às vezes a pessoa tem um pouquinhozinhozinho de sorte, mas a maior parte é preparação. Então, meus amores, por mais que a gente nunca queira, vou colocar o óculos, por mais que a gente nunca queira precisar passar no médico, ainda mais no exterior, que é muito mais caro, não é mesmo? A gente tem que estar preparado com o inglês, porque não adianta a gente ficar só apertando, ah, eu tô com dor aqui, ficar apontando, né? É importante você descrever, você entender realmente o que você tá sentindo pra você poder compartilhar. e hoje a gente vai do início ao fim em uma consulta. Então, desde o momento que você faz o check-in, que você chega lá pra falar, ó, cheguei, eu marquei aqui uma consulta, ou eu preciso passar no médico, até o momento que você vai embora. Tá bom. Bom, deixa eu agora dar um oi de verdade, até eu tava dando um oi pra vocês, gente. Juro, eu dei oi pra vocês, vocês só não tavam ouvindo que eu tava dando oi. Não é, Instagram? Meus migos. Ai, gente, eu sou muito doida. É... Vamos de novo. Cadê, 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 cadê? Agora que eu entendi aqui, o pessoal falando cadê a teacher, eu falei, ah, deve estar com um delay por isso. Ô, meu Deus do céu. A Eliana Brandão tá aqui, a Leila, a Nilma, tudo bem, minha linda, Manu, Leila, quem mais, quem mais? Cleitiane, Ana Maria, Lenil, Louise. É Louise? Ô, Louise. Tá, está a Gliette, tá aqui, Érica sendo, Érica, amiga, você viu, né? Eu já falei, está na cena de novo, não tem jeito, vocês estão rindo aqui. Mas tá bom, não tem problema. Porque se não for assim, não seria a Érica que a gente tanto ama. Ô, Dudinha, sua linda. Gente, a Duda é do meu time, amo, obrigada. Só ainda meia te ver aqui, viu? Ai, gente, Karine tá aqui também, gente, sejam todas muito bem-vindos e todos também. O Alex também tá sempre aqui, né, Alex? Obrigada pelo seu carinho, viu? Bom, vamos lá. Olha só o que a Andressa falou. Moro nos Estados Unidos há sete meses, estou com problemas de saúde, passando por consulta com vários médicos. Não é mole, essa aula vai ser fundamental. Andressa, eu espero realmente poder te ajudar de coração, porque realmente não é fácil. Muitas coisas a gente quer se comunicar na nossa língua, a gente tem muita facilidade, mas como é que faz pra passar tudo isso em inglês e ainda falar de dor, de partes, e tentar entender também? Claro que não vou conseguir abranger tudo isso em uma única aula, mas com certeza eu posso trazer muito mais desses assuntos se vocês gostarem. Tô vendo meus grasshoppers aqui, coloca a hashtag grasshopper pra saber os meus alunos que estão aqui presentes. E vamos lá então começar essa aula. Meus amores, me perdoem, tá? É confusão de início, mas acho que vocês já me conhecem. Vou tentar melhorar, mas é mais forte que eu. Aqui, ó, erica.social.br aulas gratuitas. É onde você precisa cadastrar o seu e-mail pra receber as notificações semanais e também o material no dia seguinte, tá bom? O PDFzinho com o resumo da aula. Aula número 122. Se tiver algum momento da aula que você gostar, que for importante, que for interessante pra você, não esquece de printar e compartilhar nas redes sociais e me marcar pra eu saber. Pra mim é muito gostoso ver o que vocês aprenderam, o que foi útil pra vocês também. Então, tira um print e me marca. No Instagram, no LinkedIn, tá bom? Guys, I'd like to ask you a question. Have you ever had any appointment at the doctor in English? Alguma vez vocês aqui que estão comigo no chat e Instagram, pessoal do Instagram, como eu falei, eu não consigo ver vocês porque vocês estão aí, eu tô aqui, né? Mas se vocês quiserem comentar, vem aqui pro YouTube que eu consigo ler a respostinha de vocês, tá? Alguma vez vocês já passaram por alguma consulta? Vocês já passaram alguma vez no médico e precisaram conversar em inglês? Tell me here in the comments. I'd like to know if any of you have ever been through that before. Because, as our friend, I think it was Andressa, right? She was just saying it's just a hard situation. Sometimes you don't understand, sometimes you gotta say something and you don't know how to do it, right? So, a Minnelli falou, eu sou cadastrada, mas eu nunca recebi os PDFs. Minnelli, será que não tá caindo no spam, amiga? Porque é tudo automático. Se você cadastrou, se você confirmou o seu cadastro, é tudo automático, a gente não faz nada manual. Então, dá uma olhadinha se não tá caindo no spam, tá bom? Ou manda um e-mail pra gente no suporte arrobaricabelmonte.com.br que a gente resolve. Tá bom? Só na farmácia, yes. Ou, outra pessoa falou, a Bruninha, né? No, I've never have. Várias vezes. I have never had an appointment with a doctor in English. Ok. Então, vamos lá, gente. Vamos aprender, porque, como eu disse, a gente nunca sabe quando a gente vai passar por uma situação que precisa se comunicar em inglês no médico, right? So, the first thing, a primeira coisa é quando você está checking in. você chega, gente, pra fazer o check-in. Tem uma curiosidade, a gente não faz só check-in no hotel, não, tá? A gente, todo lugar onde você agenda alguma coisa, onde você fala eu vou aparecer para fazer uma consulta pro dentista, você faz o check-in quando você vai cortar o cabelo também no salão. Então, todos, vamos colocar até serviço de uma forma geral, você marca um horário, né? Vai ter alguém pra poder te atender, então você faz o seu check-in. Isso nada mais é que é dizer, olha, cheguei, eu tô aqui, quais são os próximos passos? Então, no hotel, você fala, ó, cheguei, tá aqui meu cartão de crédito, qual que é o quarto, qual que é isso, mas no hospital você também faz o check-in. E, gente, essa é a tradução, tá? O verbo to check-in. Deixa eu ver detalhes, aguenta aí. É fazer o check-in, é assim que a gente traduz. Então, a primeira coisa que você vai chegar é falar um hi, um good morning, e aí, I have an appointment with... Se você não tem o nome do médico, né, você só que simplesmente quer passar no médico, você vai falar I need to see a doctor. Deixa eu pegar um notepad aqui, aqui, ó. Peraí, deixa eu aumentar a fonte aqui. Aqui, ó. Vou colocar 40. Uh, bonito isso. Pronto, aqui, ó. Você vai falar assim I need to see a doctor, tá? Então, se você não marcou um compromisso, se você não marcou uma consulta, você vai falar I need to see a doctor. Porque na hora você tá passando mal, você não tá bem, enfim. Ou se não, você vai falar I have an appointment. Gente, appointment, eu não sei vocês, mas eu não traduziria como apontamento, porque eu não falo apontamento, eu falo compromisso, então uma consulta, né, que é o compromisso em questão que você tá marcando com o Dr. Smith at 10 a.m., tá? Ou então você pode falar I'm here for my appointment. Você nem precisa falar toda I have an appointment with, nananã, at, taranã, I'm here for my appointment. Super funciona. Então o simples, o básico, gente, funciona muito, tá? Eu tô aqui pra minha consulta. E aí você também pode perguntar do I need to fill out any forms? Eu tenho que preencher alguma papelada? Eu tenho que preencher alguma ficha? Algum formulário? Porque alguns lugares, principalmente se é a primeira vez que você tá passando, você vai ter que preencher alguma coisa pra dar os seus dados, dos seus seguros, se você tiver algum, qualquer coisa do tipo, tá? Então se a pessoa não se voluntariar pra dizer, você pode perguntar do I need to fill out any forms? Tá? Ou de repente alguém já fez isso por você? A pessoa fala Ah, né? I need, olha o verbo, I need to check in. Eu preciso fazer check in. Eu tô aqui pra dizer que eu cheguei, basicamente. E aí vamos entender de uma vez por todas a diferença? Porque aí vira e mexe principalmente no Instagram, quando eu compartilho algumas dicas do dia a dia, vocês falam, mas pode ter if, não pode ter if, é junta, separado, tem o g, não tem o g. Então vamos entender de uma vez por todas a diferença entre check in, check in com if, e check in com g no final e tudo junto, tá vendo? Qual que é a diferença entre eles? Gente, check in, esse primeiro aqui, vamos concentrar no primeiro, né? É o verbo, é a ação, é o tal do fazer check in. Quando você vai voar, aí você chega no aeroporto e você faz o check in, você chega lá ou pra pessoa ou na cabinezinha lá e você faz o check in. I didn't check in on time, I was late. Eu não fiz o check in na hora certa, eu tava atrasada. Agora, se você quiser falar assim, nossa, meu check in aqui tá errado, ou eu posso, então eu posso usar como substantivo ou então como adjetivo, como qualidade, aí lembra que a qualidade, adjetivo a gente põe antes, né? Então, she didn't fill in my check in correctly. Então, ela não preencheu o meu, o meu check in, o meu, nesse caso seria um documento, uma papelada, né? a respeito com as suas informações corretamente. Ou então, olha aqui como adjetivo, where is the check in desk? Você quer saber onde é a recepção, onde é o lugar onde você faz o check in. Agora, se você ver check in com G no final, tudo junto, tá? Isso é o verbo no presente contínuo, tipo, I'm just checking the time on my watch, eu tô só checando, aí não tem checking in, tá? Não tem, a menos que seja do verbo ali acima. Érica, tem que nem nesse primeiro verbo check in tudo junto? Porque eu já vi, gramaticalmente falando, isso é incorreto, mas alguns lugares aceitam, tá? Usam, mas o verbo mesmo é check espaço in. Então, fica aqui a curiosidade de ação, verbo é separadinho, bonitinho, se você quer usar como substantivo ou adjetivo, coloca o tracinho, o ifenzinho. Tá, aí você chegou lá e falou, olha, quero fazer o check in, tô aqui pro meu, pro meu compromisso e tudo mais, e aí vem a pergunta muito, assim, essa daqui eu diria, eu não gosto de falar 100%, tá? Porque tem sempre algum lugar que vai querer fazer diferente, mas via de regra, what is your name and last name? Aí, você vai dizer, né? Aí eu falo, Eric, eu sempre uso o meu nome do meio lá pro médico. Geralmente, se você não tem um nome muito comum, principalmente em inglês, tipo John, tipo Mary, alguma coisa assim, você vai precisar soletrar e a gente cai naquele assunto em inglês que grande maioria dos alunos torce o nariz e fala, ai, alfabeto, ai, coisa mais boba. Não é assim que a gente fica, ai, pra que, gente, alfabeto? Ai, não me recuso. Mas você sabe soletrar? Porque se você não souber soletrar corretamente, esse é o momento onde você vai travar. eu perdi as contas de quantas vezes eu já soletrei meu nome, porque meu nome é com K. E-R-I-K-A. Como é que é K em inglês? Se o seu nome é Kayla, com K, como é que fala K em inglês? Então, saber soletrar é muito importante, gente. Não é à toa que é uma das primeiras aulas da grande maioria dos cursos, não é do meu, mas a grande maioria dos cursos de inglês e tem nos cursos, porque você tem que aprender a soletrar por causa disso. Seu e-mail ou qualquer outra coisa. Uma outra pergunta também super comum quando você faz o check-in. What is your date of birth? What is your date of birth? Érica, mas não é birthday? Aqui a gente pensa em tudo, gente. Todas as perguntas que vocês fazem aqui, né, a gente fala, vamos colocar isso aqui para considerar, porque eu tenho certeza que eles vão me perguntar isso. Temos diferença? A grosso modo, tanto date of birth quanto birthday é o dia do seu nascimento, tá? Mas eu, para esse contexto, quando alguém quer saber o dia que você nasceu por causa de um documento, para checar alguma coisa, eu nunca ouvi alguém falando when is your birthday? Porque date of birth, vamos dizer que é um pouquinho mais formal que você vai falar o dia que você nasceu, mas mais comum para falar de data do seu nascimento num documento, por exemplo, passaporte, no seu driver's license, que é sua carteira de motorista, quando você vai no médico. Então, date of birth é porque a pessoa precisa saber para conferir informação, para adicionar essa informação num documento, não é porque ela quer te dar um presente, que ela quer te ligar o ano que vem, nem nada. Agora, se você acabou de fazer uma amiga, sei lá, você está numa roda de amigos e a galera está falando de aniversário, festa. Oh, when is your birthday? Oh, my birthday is next month, I'm gonna turn 40 years old. Então, você está falando quando é seu aniversário e já vem um assunto já de festa, ou ah, eu não comemoro, gosto, não gosto. Então, é a mesma coisa para contextos diferentes. Vocês sabiam disso, gente? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber se foi novidade a questão do date of birth e birthday, que é a mesma coisa, mas para contextos diferentes. Então, essas duas perguntas, assim, 99,9% de chance você vai ouvir logo no primeiro dia, tá? Outra pergunta, ainda fazendo o check-in, que é any fever or other COVID symptoms in the past few days? Você teve febre ou algum sintoma do COVID? Porque, gente, o COVID veio para ficar, já faz tempo que aconteceu, faz tempo mais ou menos, né? Mas já passou de anos, isso que eu quero dizer, que aconteceu, que já foi o pico do negócio, mas eles ainda seguem perguntando se você tem algum sintoma, né? E alguns dos sintomas em inglês do COVID, ó, COVID é em português, em inglês we say COVID. Alguns dos sintomas que a gente tem do COVID é cough, cough, que é tosse, fatigue, fatigue, cansaço, headache, então não é redache, tá, gente? Eu já ouvi muita gente falando redache, não é redache, é headache, head, that's the head, so headache, sore throat, sore throat, é dor de garganta, então você não fala sore pain, claro que se você falar pain in the head, pain in the sore, eles vão te entender, já na hora que você tá com dor, você não tá ali preocupado e falar que não é o mais perfeito do mundo, né? Você quer sanar sua dor e resolver, mas é importante você já ir mais preparadinho pra você saber como falar. noja, noja, nausea, você tá com enjoo, we say nausea, até a palavra é meio nausea, nausea, so cough, fatigue, headache, sore throat and nausea, tá bom? Sintomas do COVID. Ninguém pergunta, tá, eu estou ensinando pra vocês, pra vocês obviamente saberem quais são, sempre vão reforçar, e também como é que a gente diz cada um deles em inglês. gente, aí vem uma parte, tem a Andressa, amiga aqui do chat, amiga, me fala se de repente aonde você passa no médico, aonde você inclusive, de qual região você é dos Estados Unidos, me conta, e se onde você passa, quando você chega no médico, você tem um tablet que eles te dão pra responder perguntas, enquanto a minha amiga Andressa me responde aqui, eu vou falar isso pra vocês que é muito interessante, eu sempre vou no University of Iowa Hospital, é um hospital gigante, onde eu passo todas as minhas consultas, meus médicos são todos de lá, e todas as vezes que eu vou, ou o Benjamin agora também, o Tuca, a gente, quando chega lá, tem sempre algumas perguntas que são, algumas perguntas padrão relacionadas ao que você tá sentindo, então quando eu tava grávida, eles perguntavam, ah, como é que tá, o que você tá sentindo, aí você só, tem sempre umas respostinhas prontas, eu tirei uns prints pra mostrar, então eles geralmente te entregam um tablet com algumas perguntas, ah, de 0 a 10, se for relacionada a parte de cabeça, terapia e tudo mais, de 0 a 10, quanto você tem sentido ansiedade, tem tido problema pra dormir, nananã, no caso do Benjamin, ah, ele já consegue segurar um snackzinho com dois dedinhos, ele já consegue sentar, já consegue fazer tal coisa, então você só coloca sim ou não, sim ou não, ou tem mais alternativas, ah, você tem tido dor em alguma dessas partes desse corpo, porque quando chega lá na consulta médica, já fez uma triagem, tem triagem, que a gente vai ver, mas já foi feita até uma triagem maior, não tem dor nisso, não tem problema nisso, não tem essa doença, não tem isso, então eles já tem um resumo a seu respeito, então aqui em Iowa, e mais especificamente que a única experiência que eu tive até hoje, né, até hoje, eles entregam um tablet, um tablet com essas perguntinhas padrões, que são padrão, aqui ó, tá vendo ó, some questions from the tablet, então, have there been any major changes in your family lately? Teve alguma mudança mais drástica na sua família recentemente? Ó, teve alguém na sua família que de repente que fuma, ou que usa drogas, ou que bebe, eles perguntam tudo que vocês possam imaginar, é muito curioso isso, porque fica uma forma de resumo pra eles, a Andressa falou que é de Ohio, eu vou na Cleveland, Cleveland, né, Clinic, Cleveland Clinic, já passei na University Hospital, tem essas questões na plataforma da Cleveland, Clinic, já tem essas questões mesmo, então, pois é, tá vendo? É muito curioso como isso é uma coisa meio padrão aqui, então eles oferecem essas perguntas, às vezes no site, às vezes num tablet, mas é pra justamente eles conseguirem entender mais sobre você antes de você entrar na sala do médico. Gente, no Brasil tem alguma coisa parecida? Tem alguém que já passou no médico e eles têm esse questionário que você tem que responder? Eu lembro de uma vez preencher no papel mesmo, meia dúzia de perguntas, mas era mais superficial, eu digo isso porque aqui eles perguntam de tudo, em geral, se você tá indo no ginecologista, é um... trouxendo as perguntas, me responde aqui nos comentários que eu vou lendo. Vamos falar agora um pouquinho de espera porque uma vez que você chega, você faz o seu check-in, você vai esperar ali um pouquinho, né? Então você marcou pras 10, de repente você chegou 5, 10 minutos antes, você sabe que você vai acabar esperando um pouquinho, mas às vezes começa a dar 10h20, 10h30, 10h40, aí você quer perguntar se vai demorar, porque você tem compromisso, porque você tá doente, I don't know, você quer perguntar se vai demorar, ou quanto tempo falta, how much longer, quanto tempo mais, how much longer will it be? Quanto tempo mais vai ser? Você acha que vai demorar muito mais? Ou então, is the doctor running late? Às vezes, você quer saber se de repente o médico tá atrasado no sentido de alguém atrasou, não necessariamente o médico se atrasou, mas alguém atrasou e atrasou todo o restante, ou ele mesmo, né? Por alguma razão. Então, é uma outra forma de perguntar se vai demorar, porque de repente, oh yeah, he is, or she is, about 30 minutes, it's gonna take 20 minutes more. Do you know when I'll be called in? Você sabe quando é que eu vou ser chamado? Porque de repente, você tá vendo, isso é uma outra situação, tá? Você tá vendo várias pessoas que chegaram depois de você sendo atendido primeiro, mas existe uma razão, de repente, elas vão passar com outros médicos, outras especialidades, sei lá, mas você tá ficando aflito com aquilo. Então, você pode perguntar, do you know when? Você sabe quando que eu vou ser chamada? Oh, you're next. Oh, there are two ahead of you. Tem duas pessoas na sua frente. A Elenil falou uma quantidade de perguntas no tablet onde a secretária entregou-me pra responder. Gente, então no Brasil já tem, em alguns lugares de repente, né? Oh, eu sou marítimo e trabalho em um navio de tripulação mista, uso muito esse tipo de questionário. Vocês estão vendo? Então, só pra vocês saberem que aqui tem também. Ó, pra doar sangue eu já fiz, o Leandro falou. A Ana Maria já falou, não, você passa numa triagem e eles te perguntam. Então, eu acho que varia bastante de lugar, enfim, de hospital pra hospital, de cidade pra cidade, mas saibam que aqui isso é comum. Could you please update me on the wait time? Às vezes, a pessoa que falou pra você, olha, vai demorar meia hora e aí já tá quase dando meia hora, você não foi chamado, de repente você pode ir lá perguntar, e aí, você consegue só me atualizar quanto tempo mais vai demorar? Você consegue me passar uma informação mais precisa? Could you please update me? Você pode me atualizar no tempo de espera? Esse aqui é um extra, assim, por isso que eu até falei mais de 30 frases, porque essa aqui nem conta pras 30 que eu trouxe, né? É mais um extra a respeito de quando você é chamado, de novo, né, aqui onde eu passo, quem geralmente me chama é uma nurse protectioner, é uma enfermeira. Então, a primeira coisa que ela faz é checar os meus primeiros sinais vitais pra saber se eu tô bem, se eu tô viva, se eu tô respirando, e até começar a fazer as primeiras perguntas que eu já vou te mostrar. Então, would, ah, e aí a primeira coisa que ela faz é pesar. Curiosidades. Pra quem assiste as minhas lives, acompanha meu trabalho há mais tempo, que sabe que eu compartilho as coisas daqui dos Estados Unidos, sabe que eu já falei que o peso aqui, toda vez que você fala de peso, seja o seu peso, quanto o peso da carne, do queijo, do presunto, sei lá, peso de qualquer coisa de uma forma geral é em pounds, em libras. Aqui o sistema, a unidade de medida aqui nos Estados Unidos é diferente, seja pra altura, pra peso, pra temperatura, é totalmente diferente. A gente já falou sobre isso antes. Mas, no hospital, mais especificamente falando, eles lidam como o resto do mundo, ou seja, em quilos. No caso da medida aqui, né, em questão, em quilos. Então, toda vez que eu subo na balança, eu me sinto em casa, né, porque eu falo, ah, tô vendo em quilos. E ela pergunta, would you like to know your weight in pounds? Você quer saber, em pounds, em libras, quanto você tá pesando? E aí, eu sempre falo, oh no, I'm from Brazil, I'm used to that. Eu tô acostumada com isso. Porque a gente vê em quilos, né, mas no hospital, em geral, eles também, por exemplo, o horário é sempre 24 horas, não é 12, como é no dia a dia. Então, isso é muito curioso. Gente, por isso que eu falo, dá pra fazer muito mais live sobre esse assunto. E aí, uma vez que, ai, deixa eu só dar oi pro meu filho que ele chegou da escolinha, e vocês dão oi pra ele também. Oi, meu amor, você voltou da escolinha, meu bebê? Dá oi pros inimigos. Oi, você quer o óculos da mãe? Pode pegar os da mãe, pode tudo, filho. Oi, meu amor. Depois você conta pra mamãe como é que foi com os amigos, dá tchau pros inimigos, dá tchau. Tchau, Ai, gostoso, ele foi pra escolinha, terceiro dia dele, gente, pronto, voltei. Eu tô com a foto, você quer que eu leve ele? Eu falei, quero, quero dar oi pro meu filho chegando da escolinha, acabou de chegar. Voltando. Então, assim que você se pesa, ela vai começar, ela ou ele, vai começar a tirar a sua pressão, seus sinais vitais, ver se tem febre ou não, até pra saber o grau de urgência do que você tá lá. E... E aí, sua pressão estiver boa, your blood pressure is great. Gente, obrigada pelas mensagens aqui, pelo carinho com o Benjamin, não é futuro na mão. Tem direito, obrigada, meus amores, pelo carinho com ele, viu? Obrigada mesmo. Momento fofura da aula. Obrigada. So, your blood pressure, pressão arterial, pressão do seu sangue, né? Mas a gente fala pressão arterial, tá ótima, tá? Your blood pressure. Outra coisa que eles checam aqui no ouvido, é temperature, temperature. Your temperature is fine. Ou então, no fever. A sua temperatura tá boa, você não tem febre. Então, o que eles estão fazendo aqui é checking, checking, checando, com um G no final, né? Esse aqui, ó. Checking, poxa vida, aqui ó, esse último aqui, checking, they are checking your vital signs. E aí, pra mesma enfermeira ou pro mesmo enfermeiro, você vai, ela vai começar a te fazer pergunta, né? Eles vão começar a fazer pergunta do que você tá sentindo. e pra essa pessoa é que você vai começar já a contar. Não fiquem ansiosos, e eu falo isso porque, gente, no início, quando eu passava nos médicos aqui nos Estados Unidos, eu falava, gente, eu não vou ficar contando pra essa pessoa, na minha cabeça, né? Nunca falei nada, era só meus pensamentos. Eu não vou ficar falando, depois tem que falar de novo tudo pro médico, mas não, esse enfermeiro, ele vai resumir tudo pro médico, pro médico só chegar e atacar no que realmente precisa, no que é importante. Então, é importante que você já descreva tudo o que você tá sentindo, o que você precisa, enfim, tudo o que é importante, até inclusive eu coloquei aqui em cima NP, NP é Nurse Protectioner. Nurse Protectioner. Nurse Protectioner. É o enfermeiro, a enfermeira encarregado, inclusive são enfermeiros mais tem mais conhecimento, vamos dizer assim, não é o tipo de enfermeiro mais simples, tem menos conhecimento, menos técnico, esses daqui eles vão realmente passar todas as informações adiante pro médico e de repente até conseguir ajudar. Alguns deles, inclusive até podem ir mais adiante, mas geralmente quando tem um médico, se você tá no hospital, vem o doctor depois. Então, você vai descrever, I have a fever, eu tô com febre. ou então, isso você não precisa falar porque ela já falou, quando ela checou os seus vital signs, ela falou, hum, você tá com febre aqui de 39. Ó, a febre. A febre, gente, aqui, fever, aqui já não é em Celsius não, é sempre em Fahrenheit. Imagina que você tá com 101 ou 103. 104 é perigosíssimo, gente, ó, anota isso, pelo amor de Deus. 104 é o equivalente a 40 graus, tá, Celsius. Então, isso aqui é temperatura perigosíssima, eu sei porque a gente fica bem de olho por causa do Benjamin. 101, 102, 103, isso é febre e vai ficando alta, mas 104 não. Então, 100.4 já é fever. Se ela falar, oh, 100.4, so that's fever already. Tá? O que mais? Você pode dizer que você tá com dor de cabeça, lembra que eu falei? I have a headache. I feel nauseous. Ai, eu tô com enjoo. Eu tô enjoada, eu tô enjoado. I have a sore throat. A gente tem uma aula só de sintomas em inglês, aqui tá salvo, aqui no YouTube, tá? Inglês é uma aula parecida com essa, mas é só de sintomas, não é descrevendo toda a consulta médico, então é diferente nesse ponto, tá? Quem quiser mais detalhes sobre como descrever, como tem uma aula que corre lá depois no YouTube. Uh! Peraí. Separei alguns textinhos de vídeos com base no que eu ensinei vocês até agora, só pra deixar um pouquinho mais real e vocês ouvirem isso, como é que funciona. Vamos lá. Ó, you still need to fill the form out. Você ainda tem que preencher aqui o papel, o documento. What's your date of birth? Ouviu? What's your date of birth? What's your date of birth? Ouviu? What's your date of birth? Much longer, doctor. How much longer, doctor? Quanto tempo mais, doutor? De repente você tá esperando o médico, de repente, sei lá, passar um remédio pra você, sei lá, e você tá aflito. How much longer? Your blood pressure is good. Gente, tá bom o volume do som que tá saindo daqui? Deixa eu ver se... Aí, peraí. Aguenta um segundinho. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Aumentar um pouquinho daqui. Não sei se ficou baixo, senão eu passo de novo. Can you repeat how we say nauseas, Anitta? Yes. Nauseas. 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 Tá enjoado. Vou passar esse aqui de novo, ó. Okay. Your blood pressure is good. Your blood pressure is good. Do vídeo tá baixo. Não. Tá. Acho que agora foi. Tá bom? Tá meio baixo. É porque eu acho que tava baixo aqui. Agora ficou melhor. You still need to fill the form out, sir. Ó. You still need to fill the form out. Tava baixo, mas agora eu aumentei o som. Agora vai ficar bom. Tá? You still need to fill all the form out. You still need to fill the form out, sir. What's your date of birth? What's your date of birth? Qual que é a data de nascimento dela? Ó lá. A Tammy já falou que melhorou. Boa. É isso, gente. A Thaís falou que melhorou. Gente, aumenta no aparelho de vocês também aí, que aqui pra mim já tá no máximo. Tá? Okay now. Yay, Marcus. Thank you. How much longer, doctor? How much longer, doctor? Your blood pressure is good. Your blood pressure is good. Tá vendo? Tem mais alguns trechinhos de filme que eu separei. Gente, só bem rapidamente, fazendo um merchan aqui, né? No próximo mês, a gente vai abrir uma nova turma, né? Do meu curso. Essa vai ser uma turma, inclusive, diferenciada. Se você gosta da minha metodologia, quer ser meu aluno, aqui embaixo na descrição tem o link pra você só clicar. Coloca o seu e-mail que eu vou te avisar sem que a gente tiver pra abrir matrículas. Tá bom? Pra você não ficar de fora. Vamos seguir em frente. Consultation. Agora vamos pra consulta, que tá todo mundo ansioso aqui pra passar na consulta, né? Já passamos no check-in, já passamos lá com a nurse, já fez o check, já checou os vital signs. Agora vamos entender o que a gente tem e falar com o médico. Então, geralmente, o que eles perguntam é What seems to be the problem? O que parece ser o problema? Qual é o problema? O que tá acontecendo? What seems to be the problem? Aí é o momento, gente, eu não vou ficar reinventando a roda de vocabulário aqui, porque o objetivo é passar por cada uma das áreas e também ensinar essas expressões comuns. Mas, como eu falei, como você tá se sentindo, etc e tal, a gente tem uma aula aqui no YouTube. Então, aproveita pra correr lá depois, tá bom? Então, o que você tá sentindo? Você tem que pensar. Você tá com dor no peito? Você tá com dor na perna? Você acha que quebrou o braço? I don't know. Você tem que descrever, porque a gente tem trocentos casos aqui do que você pode estar passando. Então, I've been feeling nauseous and tired. Ai, eu tô cansada e tô com enjoo. Só tá grávida. My wrist hurts when I... Blá, blá, blá. Wrist é punho. Meu punho dorme when I sleep in my case. À noite, meu punho dói demais, porque eu tenho tendinite. My wrist hurts. Então, você tem que descrever e aí ele vai começar a examinar e tentar entender o que que você tem que ele possa te ajudar. E aí, uma outra pergunta, também, depois que você descreve, é how long have you had... Olha, o present perfect. Aqui, meu Deus. How long have you had the symptom? Quanto tempo que você tá com esse sintoma aí? Há quanto tempo que você sente isso? Por que present perfect? Porque no present perfect, lembre-se, é um tempo verbal que a gente não tem no português, mas a ideia é uma coisa que, assim, esse sintoma não começou agora. Tanto que você tá no hospital. Se você tá no hospital, começou faz um tempo. Nem que seja uma hora, mas já faz um tempo, certo? Então, já tem lá um dia, de repente, dois dias ou algumas horas que você tá sentindo isso, mas te afeta hoje, agora, nesse minuto. Na quinta-feira aqui, às 19 horas e 42 minutos. Por isso que você tá esse horário no médico. Então, por isso que a gente usa a present perfect. Você não fala how long did you have? Porque você ainda tem o sintoma, tá com você. Ainda dói. Ainda incomoda. Então, você também não fala how long do you have? Porque isso não faz parte da sua rotina, não é o seu presente, é uma coisa que começou, mas ainda afeta o seu presente. Tá bom? E aí, aqui de novo, gente, respostas infinitas, né? Around two days, mais ou menos uns dois dias, over a week, por mais de uma semana. Mine would be like over six months. Não, last, like five months. It started last night. Ó, começou ontem à noite. Então, aí, por isso que você usa o simple past. Começou, mas ainda continua, tá? Last night. O médico também pode perguntar se você já tá tomando algum remédio, porque dependendo do que ele te receitar, se você tiver tomando alguma coisa, pode dar ruim. Ele precisa saber se você já começou a tomar alguma coisa, pra justamente ele conseguir te receitar uma coisa que faça sentido, que te ajude e que não entre em conflito com nenhum outro remédio. Inclusive, se ele não perguntar, imagino que ele pergunte, porque isso faz parte do checklist deles. Mas, are you taking any medications? Você tá tomando, gente, não é drinking, é o verbo to take que a gente usa aqui, tá? Are you taking any medications? Você tá tomando algum remédio? Alguma medicação? Vocês estão falando aqui no chat do curso de inglês? Aí a Tami falou pra, melhor curso, vocês vão se arrepender. Aí a Duda falou assim, e o suporte, então, é o melhor do mundo, porque ela também fica no suporte. Bom, a Duda, é isso mesmo, a gente tem que puxar a sardinha pra nós. É mesmo, o melhor, mas isso é mesmo. Não é pra só puxar a sardinha, não, deixa os press hoppers responder como é que o suporte, deixa eles, o Duda, não vamos nem falar. Have you had any allergies or surgeries before? Aqui é uma outra pergunta. Às vezes isso vem no triage, às vezes quem vai te perguntar essa daqui, essa número 16, é a enfermeira, mas às vezes é o médico, tá? Se você tem alguma alergia ou já passou por alguma cirurgia. Essa da cirurgia também tá no tablet. Curiosidade, eles fazem perguntas que você já respondeu no tablet e que você provavelmente já respondeu pra enfermeira. E aí, eu não sei vocês, mas quando aconteceu comigo, eu falei, mas gente, mas de novo, não é possível, eu já respondi no tablet, eu já respondi pra pessoa, e o médico tá perguntando de novo. E aí, por curiosidade, uma vez eu fui perguntar e eles fazem isso de praxe pra saber se a pessoa tá sendo consistente, porque às vezes até o problema da pessoa pode estar na cabeça, pode ser uma coisa mental que esteja afetando ela. Então, ela fala uma coisa no tablet, outra coisa pra enfermeira e outra coisa pro médico. Então, tenham paciência, tá? Às vezes eles perguntam mais de uma vez, mas eles têm um ponto pra fazer isso, eles não estão querendo nem perder tempo nem tomar o de vocês. Então, that's why the question here again. Vamos lá falar agora de exams or tests. A gente pode falar dessas duas formas em inglês, tá? Pedir exame em inglês pode ser exam or test. Não é teste, prova não, tá? É exame também, exame médico. Um dos exames mais tradicionais de quando você tá com algum problema de saúde é pedir um exame de sangue. Como é que a gente fala exame de sangue? A gente chama de blood, gente, não é blood. Eu sei que dois O's a gente fala tipo book, foot, mas eu não falo blood, 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 não, é blood, blood, blood test, blood test. E aí, fazer, olha o verbo agora, hein? Porque às vezes, ah, esse aqui exame de sangue é blood test, eu já tinha ouvido, ou blood exam, tá? Mas qual que é o verbo fazer exame de sangue? Pode ser tanto to do a blood test ou to draw, o draw é o mais comum deles. Toda vez que eu tenho que fazer um exame de sangue, eu passo na draw station, or drawing station, que é a estação de coleta de sangue. então, é onde tem várias cadeirinhas, né, com aquele negócio de você apoiar o braço, e aí você põe lá, então tem várias, né, pra enfermeira vir e tirar o sangue. É isso, fazer o exame. Então, do a blood test, não é make, nunca, jamais, tá? Do or draw. Draw é o mais comum deles. Eles nunca assumem que usam drogas ou bebem, por exemplo. Não, eles nunca assumem nada, muito por contrário, eles perguntam, porque justamente dependendo, não sei se foi pra minha pergunta, Manu, ou se foi só um comentário, mas eles, na verdade, eles até perguntam, porque dependendo se você tá bebendo alguma coisa, eles vão falar, você não pode com bebida alcoólica esse remédio aqui, ou você tem que, entendeu? Eles avisam. Então, a gente tem do or draw a blood test. De repente, gente, quando eu tava com muita dor, foi agora em dezembro, janeiro, eu nem lembro, acho que foi em janeiro, quando eu voltei do Brasil, eu continuei com muita dor nesse punho, foi por causa de Rock Benjamin to sleep, colocar o Benjamin pra dormir, nossa, longa história, tinha dia que eu nem olhava no relógio, eu ficava lá por 50 minutos pra fazer a criança dormir, e nem vi. Quando eu vi, meu punho foi pro saco, né? Enfim, tô com dor até hoje. E aí, eu fiquei preocupada, que pudesse ser alguma coisa, que pudesse ter quebrado o moço, sei lá, gente, aí eu fiz um x-ray. Então, eu cheguei lá e pedi, eu falei, I would like an x-ray. E x, é uma consoante, mas a gente fala an, an x-ray, porque o som é vogal, então, an x-ray, an x-ray. So, I think I need an x-ray. Outra coisa que, se você quiser, se você sente, se você tem problema de pressão baixa ou pressão alta, você pode perguntar, você pode pedir pra eles tirarem a sua pressão, aferir na sua pressão, mas geralmente não precisa. Eu até coloquei aqui, ó, usually not necessary to ask, it's part of their process. Lembra, depois que você, a enfermeira te chama, que ela já, você já se pesa, ela já vê a sua pressão arterial, então, isso é o que faz parte do processo, geralmente não precisa. But, if you want to ask, can you please check my blood pressure? Você pode checar na pressão sanguínea. E aí, vamos imaginar que o médico pediu ali uma bateria de exames pra saber o que tem, mas você tava pensando que ele ia pedir um x-ray. Ou ele ia pedir até um blood test e ele não tá pedindo. E aí você pode falar, do I need to do any further tests? Or exam? Tanto faz aqui. Tá? Eu preciso fazer algum outro teste, algum outro exame? Esse any further, algum a mais, além, further. Tá, você fez lá, de repente, o exame, porque, eu sei que no Brasil também, mas vira e mexe eles já fazem na hora, já tem um resultado, já sabe o que você tem. E aí, quando o médico volta, com, de repente, alguns resultados de exame que ele fez na hora lá com você, você pode perguntar, any idea of what I might have? Alguma ideia do que eu tenho? Porque, de repente, você não sabe se você tá com Covid, se você tá com gripe, se você tá com alguma alergia. Right? Any idea of what I might have? Alguma ideia do que, talvez, esse might é pra te dar a ideia de um talvez, de uma possibilidade. Então, alguma ideia do que talvez eu tenha, do que eu possa ter? E aí, claro que, assim, muitas vezes, você pode esperar o médico falar, né? Mas, se dependendo da sua ansiedade, alguma coisa, você pode perguntar, do I need to take any medication? Eu preciso tomar algum remédio? Porque, às vezes, também, o médico não fala nada de remédio. Ele fala assim, olha, você vai precisar repousar, ou colocar uma compressa de uma bolsa quente aqui, ou, mas não fala de remédio. E aí, você vem e pergunta, do I need to take any medication? Eu preciso tomar algum medicamento? Algum remédio? O que eu posso fazer para aliviar meus sintomas? O que eu posso fazer para aliviar meus sintomas? Porque, dependendo do que você tem, não tem nada imediato que vá curar, ou que vá diminuir rapidamente a dor, mas tem alguma coisa, de repente, colocar uma bolsa de água quente, ou de água fria, ou então, sei lá, gente, dá três pulinhos, I don't know. Dependendo do que for, pode aliviar. Então, o que eu posso fazer para aliviar? Bem parecido em português até, né? My symptoms, my pain, minha dor, também funciona, tá? A pressão é da mesma forma que o Brasil, a unidade de medida? Má, é uma ótima pergunta, porque, na verdade, eu nunca prestei atenção. Eu só ouço ele ou ela falar, oh, you're fine, oh, it's perfect, oh, your blood pressure is just great. I have no idea. Cadê? Meu celular tá ali. Mas eu, ah, já sei aqui, pronto. Eu vou, ô, Má, você me segue no Instagram ou no LinkedIn? Que eu vou responder isso nos stores? Se você me segue no Instagram, se você não me segue no Instagram, vou por aqui, opa, Má, se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram. Porque eu vou responder isso depois lá, eu acho que sim, mas eu não sei, não tenho nem ideia, é uma ótima pergunta mesmo. I don't know. Esse eu nunca tive, pra ser sincera, eu nunca, nem tenho ideia, se é quando é alto, quando é baixo, enfim. Que mais, que mais, que mais? Opa, acho que esse aqui já foi, né? Já. Can I still go to work or school? Então, dependendo, às vezes você tá no meio de um trabalho, de alguma coisa importante e você quer saber se você pode voltar pro trabalho, se você pode ou não, tá? Se você tá com sintomas do Covid, por exemplo, ele vai falar que não, são, can I still go? Eu ainda, still é ainda, eu ainda posso ir pra escola, pro trabalho? Essa é uma pergunta, gente, extremamente importante. Side effects. Olha aqui, side effects. Isso daqui é muito importante vocês saberem, porque dependendo do remédio que você toma, às vezes pode te dar, sei lá, pode adormecer no seu braço, pode te dar uma dor de cabeça muito forte, dormência, gente, tem muita coisa que pode dar dependendo do remédio, então, é importante que você saiba, principalmente, se você tem que cuidar do seu filho pequeno, se você tem que dirigir, se você tem que voltar pro trabalho, tá? Ô, Má, você é grasshopper. Tá, então, faz o seguinte, Má, me cutuca, fala assim, fala assim, ô, Érica, eu sou a grasshopper, que te, a grasshopper é minha aluna, me chama no WhatsApp e fala, eu que perguntei da pressão, me chama lá que eu te respondo lá, mas eu vou falar no Instagram pra todo mundo, ninguém fica curioso, né, coitado, o pessoal vai falar, e aí, eu tô querendo saber da resposta, então, eu vou responder pra Má no WhatsApp, só pra ela, e depois eu falo no Instagram, tá bom? How long have you had these patches? Olá, how long have you had? Quando você, isso aqui, a gente acabou de, opa, a gente acabou de aprender, por quanto tempo você tá com esses sintomas, você tá com esses patches? Por quanto tempo? How long have you had these symptoms? How long have you had this pain? Are there any side effects? Are there any side effects? Tem algum, tem algum, não é sintoma, gente? Gente, como é que side effect em português acabou de dar um branco? Efeito colateral? Nossa senhora, eu falei, gente, mas sintoma, como é que side effect tem algum efeito colateral? Are there any side effects? Are there any side effects? How many more tests do I need? How many more tests do I need? How many more exams? Olha lá, quantos exames mais, quantos testes mais eu preciso? Isso aqui é quando você já fez um, dois, três, você fala, gente, não vai acabar nunca mais isso? How many more tests? How many more? Olha só a estruturinha. Estamos acabando, gente, vai, bear with me. Final considerations. Vamos concluir a consulta? Primeira coisa, eu acho que é sempre muito educado a gente agradecer pelo tempo, pela atenção, quem acompanha meu trabalho há mais tempo sabe disso, seja numa entrevista de emprego, seja, seja de qualquer lugar, gente, que alguém presta algum serviço pra você, eu acho que é sempre muito educado, muito de bom tom também, eu acho que gratitude, a gratidão é um sentimento muito, muito nobre, e isso volta muito pra gente, então, sempre agradeça, né? I really appreciate, eu agradeço muito, eu aprecio muito o seu tempo e a sua atenção. Do I need to pay now or you will bill me later? Isso é uma outra coisa aqui, tá, gente? É muito comum, quando você sai do médico, você tem ali uma conta, alguém precisa pagar essa conta. Então, no nosso caso, meu e do Tuca, a empresa dele, a empresa que ele trabalha aqui, é meio que um co-share, então, a gente paga, sei lá, 10, 20% da conta, e o seguro paga, é a maior parte, paga lá 80, 90%, e sempre até um limit, a gente tem um out of pocket limit, tá, então no ano, a gente no máximo vai desembolsar, tá chamando a mãe, filho, eu sou uma mãe babona mesmo, ô marido, ele falou assim, eu desconsento aqui da aula, é, então, muitas vezes, é, eu vou, você precisa pagar na hora algumas coisas, então, às vezes o seu seguro não tá fazendo a transação, alguma coisa do tipo, tá, então, isso vai depender de caso a caso, às vezes você não tem seguro, então você tem que pagar, o total, e gente, é muito caro isso aqui, vocês não fazem ideia, é, vou dar, uma das últimas contas, né, que a gente teve aqui, teve o parto do Benjamin, tudo bem que assim, né, não foi só o parto, teve toda a biópsia de todo aquele susto que eu passei, tem um vídeo aqui no YouTube, né, com o meu desabafo, enfim, que graças a Deus tá tudo bem, até minha ansiedade, eu tô melhor também, mas, o meu parto, é, vamos colocar só a conta, do parto que eu tenho, sem a parte de biópsia e tudo mais, saiu na casa de 70 mil dólares, 70 mil dólares, gente, quando que nessa vida, a gente vai ter 70 mil dólares pra pagar um parto, presta atenção, eu cheguei a fazer uns exames agora, no final do ano também, saiu na casa de 15 mil dólares, e não foi nada, tipo, exame de rotina, mas, obviamente, um pouco mais detalhado, então, é, o Leandro falou que payment is the worst part of the consultation, I agree, gente, é muito caro aqui nos Estados Unidos, se você não tem convênio seguro, alguma coisa assim, você, e se você tiver uma doença, você e a sua família vai à falência, porque é um negócio, assim, muito gritante, assim, em questão de preço. Segunda-feira, a gente teve uma live com os alunos, e o Tuca, que comandou essa live, e o aluno fez uma pergunta muito interessante, se você não tem dinheiro, se você não tem condições financeiras, e você tem uma doença grave, então, você não tem convênio, não tem condições financeiras, e você tem uma doença grave, é melhor você tratar no Brasil, ou nos Estados Unidos? e a resposta é no Brasil, porque aqui, se você não tem, aqui não tem SUS, gente, esse é um assunto muito longo, eu não vou conseguir estender agora, tá? A gente faz uma live só sobre isso, mas não tem SUS aqui, tem lá o tal do ObamaCare, que eles estão com outro nome agora, mas você tem que declarar, você é muito pobre, tipo, palpérrimo, e ainda assim não cobre tudo, no caso até de algumas doenças muito graves, tratamentos e tudo mais, alguma, aliás, tem isso, tá? Consulta, vai cobrir, tratamento, não. Então, nesse caso, é muito melhor no Brasil, porque tem o SUS, e querendo ou não, de uma forma ou de outra, você tem um tratamento, mesmo que seja ruim, mesmo que demore, mas você tem, aqui você não tem, se você não pagar, né? Tem que pagar pra você ter. O que mais? Principalmente se você estiver com muita dor, quando é que eu posso, quando é que eu vou estar melhor? Quando é que eu posso esperar me sentir melhor? When can I expect? Expect, gente, é esperar, não é esperar de tempo, né? De esperar, tô te esperando, vem aqui, não. É esperar de expectativa, qual pode ser a minha expectativa pra melhorar? Do I need to schedule another appointment? Eu tenho que fazer algum follow-up aqui? Eu tenho que voltar? Você precisa me ver de novo? E a última, ah, essa daqui eu acho que vai ser novidade pra muita gente, eu quero saber, de repente, printa aqui se for novidade, posta nas redes sociais que eu quero saber, hein? Can you give me a note for my employer or school? Não, gente, você não tá pedindo uma notinha, você não tá pedindo um recado, você tá pedindo um... Can you just write me a note? Atestado médico. Atestado médico, nós temos várias formas em inglês, as we can say doctor's note. Staff room passes, doctor's notes. Tá vendo? Doctor's notes, no caso de plural, né? Então, atestado médico, também temos medical certificate. Medical certificate. His medical certificate expired about 2000 years ago. E temos também medical statement. Tanto faz. O medical statement, inclusive, é o mais comum, mas eu não achei vídeo, gente, então vai uma fotinho mesmo, tá? Mas tanto faz. Só note, inclusive, que nem tá aqui, ó, doctor's note, é o mais comum também, tá? E pra gente encerrar essa live com chave de ouro, que vocês sabem que eu amo sempre colocar uma patadinha de amor aqui pra todos nós, a gente sempre prestar atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor. Your life doesn't get better by chance. It gets better by change. Então, a sua vida, né, a nossa vida, ela não melhora by chance, é por acaso. Ela melhora através de mudança, by change. Então, até puxando esse assunto de médico, às vezes você não tá se sentindo bem e tudo mais, se você quer uma mudança, não é por um acaso que as coisas vão mudar e pronto, eu fui no médico, agora eu vou tá melhor. Tudo bem, você pode tá melhor porque você tomou um remédio e tudo mais, mas se você quer ter um estilo de vida mais saudável, se você quer ficar cada vez mais longe do médico, ou no máximo só passar lá pra fazer uns exames, pra um check-up, você tem que ter um estilo de vida saudável, né, fazer um exercício, comer bem, evitar vícios, né, porque, ou então não ter vícios, né, porque, por mais difícil que seja, porque é isso que vai deteriorando o nosso corpo, mas é a mudança. mudança, e claro, eu puxei aqui pro lado da saúde, mas é óbvio que essa questão de acontecer por um acaso, ou então pela mudança, isso vale também pro inglês, gente. Nada acontece por acaso, não é overnight, da noite pro dia, que você vai tá pronto pra passar por uma consulta médica, que você vai tá ali fluente, tá rasgando o verbo ali, não, gente, é o dia a dia, é estudar, é dedicar, é a mudança, é o hábito, tá bom? pra quem quiser ser meu aluno, no próximo mês vou trazer novidades, a gente tá fazendo grandes mudanças no curso, obviamente, pra melhor, gente, eu tô tão animada com essas mudanças, vocês não fazem ideia, e a primeira turma do ano, décima primeira turma total do meu curso, graças a Deus, eu tenho muito orgulho, a gente vai trazer mais alguns grasshoppers pro curso, pra poder ajudar, eu e meu time, mulheres maravilhosas, incríveis, que tão lá, o tempo todo, ajudando todos vocês, lembrando que toda quinta-feira, às 19 horas do horário de Brasília, a gente tem uma nova aula, tá bom, meus amores, eu vou dar uma olhadinha nas perguntas de vocês agora, pra gente poder se despedir, antes, na verdade, da gente se despedir, eu quero só agradecer sempre pela presença de vocês, pelo carinho, pela preferência, enfim, gente, por vocês sempre confiarem em mim, no meu trabalho, de verdade, meu, muito obrigada sempre, deixa eu dar um oizinho aqui, ver se tem alguma pergunta, mas e se for americano, a Ana Maria perguntou, Ana, eu acho que você tava falando com relação a, se você não tem dinheiro, né, pra você tratar, se você não tem dinheiro, aí, infelizmente, não tem, não é porque você é americano, não tô falando, isso independe de você ser americano ou não, tem muito, gente, já aconteceu várias vezes, quando a gente tava olhando pra comprar casa, antes, né, da gente adquirir essa aqui, a gente chegou a ver de um rapaz, nossa, eu nunca vou me esquecer disso, ele, tava morando com a mãe, porque a casa dele, então, a gente conheceu ele, porque a gente foi conhecer a casa dele, pra comprar, porque ele tava morando com a mãe, ele precisava vender a casa dele, porque ele passou por uma cirurgia do coração, e ele não tinha, ele não tinha seguro, ele não tinha dinheiro pra pagar, então, assim, eles fizeram a cirurgia, ele deve ter dado uma entrada lá, mas a conta chega, você tem que pagar, não tem, alguém tem que pagar a conta, então, num sul, nesse caso, você teria o sul, você entra pra fila, de repente demora, sei lá, seis meses, um ano, mas eventualmente alguém faz, e você não precisa pagar, aqui, se você vai fazer, você tem que pagar, alguém tem que pagar, seja o seguro, seja você, entendeu? Que mais, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, sobre a aula de hoje, pode fazer, tá? Que mais, que mais, que mais, deixa eu ver aqui, voltar, a Elisa falou que adora as patadinhas do amor, tough love, o seguro saúde que vocês pagam, é equivalente aos planos de saúde que pagamos aqui no Brasil? Rosi, na verdade, eu sei que hoje existem vários formatos diferentes de seguro médico, aqui não existe o que a gente tem no Brasil de convênio, né? Então, você, que eu acho que você não paga, você paga, a empresa paga 100%, você acaba não pagando nada, pelo menos na minha época era assim, quando eu tinha no Brasil, né? Eu só passava nos médicos, fazia tudo que tinha que fazer, mas não saía nada de mim. É, o que a gente tem aqui, que eu sei que tem no Brasil também, é o co-share, é o co-pay, você paga um percentual e a empresa de seguro paga um outro percentual. De repente, isso pode ser uma live, tá? Eu posso falar sobre seguro médico, convênio, como é que funciona aqui, justamente quando não tem dinheiro, trazer mais detalhes disso. A prescrição dos medicamentos é cobrada à parte? Eloy perguntou, o fato do médico te prescrever o remédio, não, mas você pegar o remédio na farmácia, assim, né? Aí é lá na farmácia que você vai pagar, mas prescrever não, isso daí já tá embutido na consulta que você vai pagar. O que mais, o que mais, o que mais? Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver se tem mais pra baixo aqui, peraí. Érica ainda tem troca de turma, não consegui. Claro que tem, socorro, pode deixar que assim que a gente abrir matrículas pra nova turma, eu vou sempre falar com vocês, meus alunos, ó, quem quiser vir pra turma nova, que eu sou uma mãezona, né? Primeiro eu fui uma mãezona dos grasshoppers, meus primeiros filhos, né? Depois veio o Benjamin. Então fica tranquilo, assim, todas as turmas, mesmo que cumpriu em 2019, gente, vai vendo as coisas que a gente faz pelos alunos. Érica, depois que os testes estão feitos, eu posso apenas perguntar o médico, alguma ideia? Sim, claro que você pode. Então, alguma ideia, na verdade, não alguma ideia, mas alguma ideia, qualquer coisa que você vê que você te preocupa. tem uma palavra que é muito comum nesse meio médico, que é o verbo te concern, que é o verbo preocupar. Então, tem alguma coisa grave, ou seja, alguma coisa que te preocupa? Anything that concerns you. Você pode perguntar isso, tá? Teacher, eles parcelam os procedimentos, consultas e exames? Sim, Ana Maria, parcelam. A gente até, acho que até o mês passado tava apagando a nossa, como é que chama? O do parto, porque o nosso limite que a gente paga do ano, se eu não me engano, ai, o Tuca sabe melhor disso do que eu, gente. Eu não sei se são 4 mil dólares, acho que foi um pouco mais porque teve, enfim, 4 mil dólares, 5 mil dólares, e eles ofereceram pra parcelar, tipo, em 12 meses. Aí eu falei, ah, vamos parcelar, porque não tem juros nem nada, zero juros. Falei, vamos parcelar, a gente tava apagando até o mês passado. O que mais? Mas parcelam, tá? Isso sim. quer dizer, eu acho que os outros hospitais, parcela é comum, porque eu acho difícil, ainda mais por ser um valor muito alto, das pessoas terem na hora pra pagar, gente. Não é coisa de tipo, ah, deu 25 reais, ou 25 dólares. Quando, dependendo da consulta, é 800 dólares, 900, uma consultinha, tá? 500 dólares, 800. Se você tem que desembolsar tudo isso, não é todo mundo que tem ali pra dar na lata. A parte de farmácia também é muito diferente do Brasil, nos Estados Unidos. Sim, Manu, quando você, o médico, prescreve um remédio, ele geralmente, principalmente se você mora aqui, né? Então, se você tem, quando você passa no médico, ele fala, ah, qual que é a sua farmácia? A gente tem uma farmácia no coração aqui, né? Que a gente sempre vai. Então, a nossa é aqui perto do mercado, do Hy-Vee. Então, o que que ele faz? O médico, ele coloca no sistema, presta atenção que isso é interessante. Ele coloca no sistema qual que é o remédio que ele tá passando. Aí você, depois de, sei lá, uma hora, passa na farmácia, dá o seu nome e sobrenome e o remédio tá pronto pra você pegar. Então, não tem, eu nunca vi aqui, eles darem um papel com o remédio que você precisa. É tudo via sistema. Meus amores, eu vou me despedir de vocês. Esse aqui é um assunto que dá pra gente trazer vários outros dias. Eu espero que vocês tenham gostado de coração, mas vamos falar mais sobre hospital, sobre médico, eu acho que dá pra... o que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho